Olá galera, vamos continuando com a série de The Witcher, edição encantada, vamos a mais uma parte aqui da nossa série Bom, vou falar aqui com Haren Brog agora É gago Hum, você é? Haren Brog, mercant e middleman na sua serviço, o que te traz aqui, The Witcher? Onde você tem que oferecer? O reverendo te enviou, eu acho? Claro Por que não acredito em você? Que mostrava nele o que o reverendo nos deu. O Eternal F-F-Fire, um dono do reverendo, eu acho? O reverendo me enviou, ele acha que você precisa de The Witcher Eu faço! Os mortos surgem do rio na noite, um fogo brilho da água, fazendo a minha carne escrava. Me ajuda, eu não vou pagar. Eu vou ajudar em exchange para informações sobre Salamandra, e coloco em 100 oran por minhas custas Eu ouvi que você estava procurando Salamandra, mas se você está procurando por problemas Não, não é o problema para mim, você tem um negócio? Esses d-d-dam-dum-denham me preocupa Eles assustam os clientes e destruem minhas crates E isso é um enviado para um cliente especial Onde eu vou encontrar esses Droners? Onde? Na a rio da rio da noite, eles ficam em volta de rios na noite Eu vejo Onde? Vamos ver aqui, ó Escutei, encontrei esses estrangeiros. Parece que é um handiwork de Dwarven. N-n-n-n-not aqui! Você quer nos dois nos preocupar? Você não é um santo. Você tem medo de uma caixa? Você tem tanta contrabanda em contato. Instintos de survival. Eu gostaria de ser baixo. O Reverendo detestou esse jogo. Então você sabe o que é? Eu... eu não disse isso. Eles são obviamente não humanos. M-m-m-m-stintos de... Devinho? O melhor eu perguntar entre os Dwarves. Eles devem saber algo. Nosso amigo mutuoso Zoltan me enviou. Então ele também tem você. Clever pequeno r-runt. Você não sabe o que você está indo. Mais pior do que Fistec. Relax. Eu só jogo quando eu quero. Isso é o que todos dizem. Então, vamos lá? Vamos lá. É ruim que eu não consegui salvar antes. Eu acho que eu tenho que ganhar desse cara aqui, mano. Também para subir de... De... Rank, né? Aí, desistiu. Vamos embora. Só ganhar mais uma. Ah, cara. Vai dar 3-6, velho. Pegou no dado. Ela impediu. Putz. Esse aqui eu acho que é dele. O cara tem um full house, mano. Ah, não vou apostar nada nessa aqui. Vai ser muito difícil ganhar. Ah, deu ruim. Ainda bem que eu não apostei. Olha lá. O maluco ainda pegou outros 6. Eita, doido. Puxa vida. Que jogo bem ruim. Esse aqui é o... É o mais baixo da mesa. Bom, aqui eu tenho chance, pelo menos. Eu tenho que insistir no 1 mesmo. Ah, aí me trolou, hein, cara. Porra, meu. Que mão bem ruim. Ah, tá doido. Ele já me ganhou hoje. Esse par aqui já é maior, ó. Ó. Foda que não... Eu queria... Ter saído, mano, antes para salvar. Preciso me recuperar agora aqui esse dinheiro. Ainda bem que eu não apostei na segunda rodada. Pô, só pega um par baixo ainda, meu. Aí não tem que aguentar. Olha lá. O cara já pegou um trio, ó. Ah, ele quer apostar. Então vamos meter dinheiro aqui. Ó. Nossa, cara. Se eu pegar uma... Se eu virar esse jogo aqui para o meu lado, eu vou fazer uma grana alta. Ah. Ah, bom que eu tenho... Peguei outro par aqui, ó. Eu acho que eu ganhei. Nossa, cara. Que grana pesada, velho. Haha. Bom demais, meu. Uuuh. Ah, achei que era 3,6, meu. Ah, mano. Caramba. Vamos lá. Vamos pegar um 6 aqui. Vamos embora. Puxa vida. Me ferrei. É muita cagada, mano. Porcaria. Podia ter liquidado com o jogo, mas vamos lá. Pô, cara. O Garrett não pega um... Não pega nunca nenhum trio mais. Ganhei. Opa. Grana boa demais. Aí era. Fazia parte da quest, hein. Vencei ele. Purrar, hein. Vamos lá que eu quero outra partida aqui, ó. Ih, já secou, ó. Foi uma grana muito alta que eu ganhei. Vou vender isso aqui, ó. Não uso muito essas armas aqui mesmo. Vender umas pederneiras. Vou ficar só com uns 5 no inventário. Esse aqui eu pego muito. Essa aqui aumenta 10% só de dano eu vendo também. Eu tenho meteorito pra vender aqui, ó. Mas não vou comprar não. Bom, eu tenho que fazer o seguinte, galera. Aqui, ó. Devo matar os Droners que frequentam a margem do rio à noite. Aqui. Eu vou pegar essa outra adaga dentro do armário que eu vou vender pra ele. Eu fiz uma ferramenta... Aqui. O que é a manutenção que elesverem me perguntarem sininho? Aqui. Tinha... Cê vê como é meio difícil de fazer dinheiro nesse jogo, hein. Ah, meu, eu tenho que... Tenho que meditar até a noite Eu devo estar quase evoluindo aí, mano Tchau, tchau 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 Ah, o cérebro de Droner que eu tenho que levar pro reverendo Ó, atualizou a missão Ah, meu, eu tenho que levar pro reverendo Matei todos Eu vou ajudar esses caras aí Esses caras não tem ligação com salamandra Essa gente aí não tinha ligação com salamandra Tchau 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 Acho que eu vou botar aqui, tudo em dano. Força do aço, velocidade do aço e grupo do aço mais dano. Bom, deixa eu ver aqui galera. Tem restos aqui, esses aqui são os caras que eu matei quando eu ajudei os Zoltan. Vamos lá entregar os cérebros para o reverendo. Vamos lá. 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 E ta lá. ọ, na frente do moinho. É isso mesmo Salvar antes aqui Não sei o que as pessoas disseram, mas eu deixei de jogar muito tempo, eu sinto Relax, Mikul, eu estou apenas perguntando O Reven pode dizer que eu brinquei minha caixa e renuncie o diabo Fala com o Dwarf, Zoltan Você diz que você brinqueceu suas caixas, mas eu acho que você está mentindo Eu nunca Zoltan me disse, não se preocupe Vou salvar agora no caso de falhar aqui para não ter que repetir esse diálogo, né? Ah, esse aqui não tem muito dinheiro, hein? É, pelo menos peguei um par de seis Nossa, o cara ia pegar um jogo bom ali e o Dados trollou ele Ah Ah Perdi Ainda bem que não tinha muito dinheiro Ah, só pega o par, mano Nunca pega um trio Ah, agora ele quer apostar, né? Vamos lá Que venha um três pelo menos aqui Ah, opa Se vir dois é melhor ainda Oh, muito bom, cara O cara quis crescer o ego ali Perdeu Mas eu tenho que ganhar de novo para garantir esse dinheiro Ah, é agora, mano Ah, eu vou arriscar aqui, cara Vou desfazer esse par aqui Ver se eu pego um seis aqui que fica melhor no jogo Ah, perfeito, cara Ótimo, cara Ótima jogada Agora eu deixei o cara em apuros Bom demais Será que ele tem dinheiro ainda? Não tem, cara O cara botou toda a grana na segunda rodada Se deu mal Eu acho muito da hora Essas pombas aí O cara ia achar sensacional Um game assim Estilo The Witcher Só que o cara pudesse Construir um Tipo um feudo Tá ligado Um Um castelo E tipo ir fazendo melhorias nele Contratando guardas Criando um exército Pesquisando tecnologias Pra melhorar o personagem Nossa, parece que depois que eu vendi o machado E aquela daga Parece que ele Ele tá caminhando mais devagar Parece Que estranho Tinha dois em Tem que seguir Cara, eu acho que eu tenho depois uma missão pra fazer com esse caçador real Só que eu vou ter que dar uma pesquisada Que eu não me lembro Eu acho que eu tenho que trazer alguma cabeça de recompensa pra ele Dá pra ganhar uma grana Tem bastante planta aqui Bom demais Tá ali o Udo Ah, jogo muito ruim O dele também não tá muito bom Vou ter que insistir nesses dados agora Ah Que furada E já era Ganhou a primeira rodada Ô louco, mano Só jogo ruim Ah, tem que ganhar essa aqui Ah, pelo menos É, deu bom Mas é um trio baixo É um trio baixo, né cara E um par muito baixo Também Ganhei Ah, é melhor É um par só Mas é cinco Tá valendo Tá valendo E geralmente Quando tem computador Pega uma jogada assim Eles apostam Mas agora não foi o caso Vamos lá Que vem um cinco Pelo menos Aí Bom demais Eu acho que eu perdi Ah, é Eu perdi Aquela jogada dele Era muito poderosa Eu achei que o meu Meu jogo ia ganhar O do dele Pra eu ganhar Daquele jogo Eu tinha que ter Quatro dados Número cinco Aí sim Aí eu bati O jogo dele É, pelo menos Um par Número cinco Esse cara Tem bastante dinheiro Dá pra apostar Bem alto Com ele Depois que eu ficar Profissional Atingir o nível Profissional Eu já Aí Eu vou poder Apostar mais dinheiro Puta merda Ele pegou um trio Muita cagada Cara O Garrett Só pega Par baixo Caramba Eu nem vi Que eu peguei Quatro Aqui É melhor Um pouco melhor Ganhei De novo Esse jogo Não tá me agradando Muito não Vamos lá Coloca dinheiro Aí Cara Eu vou Eu vou Só jogar Esse um Aqui agora Ah Nem pra vir Em três ou dois Né cara Ainda Se eu soubesse disso Eu tinha jogado Desfeito o jogo Número dois Ah Não dá Cara O cara tem que Meu O cara tem que Jogar esse jogo Aqui pra pegar Um trio Não adianta O cara Queria ficar Com dois Para Aqui Que não Não é uma Jogada Muito boa Tenso o negócio Esse cara Aqui tá Chato Incomodando Os dados Ai Esse O Gerd Tá Tá Mal Aqui Meu O cara Tá Viciado Em pegar Três ou Dois Aqui Caramba Esse aqui Acho que Vai dar Ele O cara Pegou Um Um par De seis Aí Cara Puta Merda Era pra ter Pegado Quatro Não Três Se pegar Um seis Aí Já Era É Maior Que o meu Caramba Ah Olha lá Pegou Três De novo Tá Forçando Já Barra Aqui Ah Que venha Cinco Aí Se não Ferrou Olha lá Puta Merda Ah Já Me ganhou Cara Ô Louco Mano Tá Tenso O negócio Aqui Se eu perder De novo Agora Eu vou fazer Um corte No vídeo Até A hora Que eu Ganhar Que cara Que cara Chato Mano Tá Hora De ele Perder Aqui Essa jogada Dá ruim Também Do Garrett Não dá Uma Dentro Caramba Aí Aí O cara Só vem Número baixo Pra mim Porra Que isso Toda hora Tem que Tem que Insistir Cara Número baixo E sempre A mesma História Sempre Num trio Ah Pegar um 5 Aí Já era Aí Ganhei Ah Finalmente Será que Ele tem Dinheiro Ainda Aí Tem Dá pra Jogar De novo Com ele Ó De novo Ah Não Agora Ele pegou 3 Número 4 Caramba Ah Ele pegou 2 6 Cara Eu não vou Mexer No meu Jogo Não Ah Ele desistiu Melhor Pra mim Aí Putz Cara Ah Não Cara Que jogada De novo De novo Quatro Porra Não gosto Muito Desses dados Que Quando Dá Número Quatro Que É Difícil Depois Eu conseguir De novo Aqui Agora Eu gosto Mais Do número Cinco E do Seis Ó Um trio De dois Aí Ó Caramba Aí Ganhei Tem dinheiro Ainda Meu Irmão Não O que Que Diz Aqui Agora Sobre Os Dados Ó Melhor 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 No Poker De dados A cada Dia Venci Três Jogadores E eu Gostaria De ver Como Os Profissionais De verdade Jogam Então Eu Tenho Que Enfrentar Profissional Agora Bom O que Que Eu Tenho Pra Fazer Por Aqui Agora Bom Essa Missão Aqui Fica Acho Que Em Vizima Envizima Essa missão Aqui Bom O seguinte Mano Isso aqui Eu acho Que Essa missão Aqui Também Eu vou Dar Perseguimento Lá Na Taberna De Hospedaria Invisima Vamos Visitar Bruxa Só Ver Se Alguém Aqui Na Taberna Joga Dados Também Para Fazer Mais Dinheiro Ver Se Os Olton Conseguir Jogar Com Ele De Novo Se Ele Tiver Aqui Aqui Ele Está Aqui Sim Ó Pode Jogar Assim Ó Zoltan Você mencionou Meu Vanecer Alguma ideia De Por que Eu desapareci Não Não sei De como Te dizer Mas Você Morou Geralt Cinco anos Há Durante O Massacre Em Rivia Eu Viu Algum Scoundrel Colar Um Péxforco Em Teve Bled To Death Em A Dutty Street Before My Eyes Ou So Eu Tive E Eu Veio Nossos Corpos Que Saber Que Há Alguns Inexplained Casos De O que Eu Lembro Que As mutações Significamente Changedam O seu corpo Mas Isso Não Mais De Acredito Que Você Surveve Aqui Vamos Jogar Dados Com Ele Vou botar que ele tem grana de novo Acho que agora eu vou enfrentar ele de verdade Não vai ser um tutorial Aí É bom que ele tem um par abaixo Ah ia dar porra mano Que trollado Eu perdi cara Mas o meu par era maior que o dele Ah ele tinha número 6 Ele tinha 2x6 Por isso que ele me ganhou Agora sim Agora meu jogo está melhor com o dele Ah nem para vir 2 ou 5 Ganhei Nossa cara O jogo dele está ruim Ah vai ter que pegar um 3 E para dado Aí Ganhei Ele está sem dinheiro agora Deixa eu ver se eu consigo Entrar em uma competição de bebedeira Com ele Vamos ver aqui Deixa eu ver se isso aqui vai dar alguma interação O cara Esse anão é duro na queda Caramba meu Ganhei um Ganhei um negócio aqui Ganhei um diamante Cadê esse diamante Cadê esse diamante Isso aqui não é Está aqui Um valioso item Que pode ser vendido Ou doado Para alguém Vendei isso aqui Para um antiquário Não vale muito Mas Já dá uma grana Vou comprar esses livros baratos Aqui mano Aqui Aquele livro ali é caro Mas eu comprei ele Ele era importante Bom Essa fórmula aqui Eu não vou comprar De fazer bomba Porque isso aqui Eu acho que eu consigo Depois mais adiante Aqui ó Vamos ler isso aqui Para registrar Eu acho que Eu acho que Pô, mixaria que ele paga pra comprar de volta, hein. Isso aí é louco. Nossa, aqui eu paguei 250, só vai pagar 50. É um monte de vaca mesmo, cara. Vou ter que me curar do porra agora. Deixa eu ver uma coisa aqui, velho. Não, acho que é isso aí mesmo, não vou fazer nada. Só pegar um quarto que eu tenho que meditar pra curar do porra. Eu sei que eu posso entrar numa competição com um Bebum ali também. Acho que o cara ganhou um item, mas não tô afim de ficar bêbado de novo. Cara, vou dar na bruxa agora. Nossa, eu tenho... Isso aqui eu tenho pouco, ó. Ou será que já lotou? Não, é só 18 meses que eu tenho. Depois que eu pegar um ponto prato, eu investi em inteligência também. Eu acho que você vai ter um ponto prato. Eu acho que você pegou um homem. Você acha que eu vou abandonar um homem? Você acha que eu vou abandonar um homem? O que você quer dizer? Ele tem poderes, talvez, além do seu controle. Por agora, ele dorme bem com as herpas que eu coloco. Isso é bom para você. Você é bom. Muitos em esses tempos seriam capazes. É outra boca para alimentar. Com o vento chegando, se eu crescer, eu vou comer ele. Eu acho que você acha que você acha que eu acredito em mim um monstro. Você é uma, Abigail? Nós todos escutamos um monstro dentro de nós. O reverendo acredita que você subiu o vento. E o que você acredita? Nada ainda. O que é a sua parte da história? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu preciso saber de onde o vento veio. Por que me perguntar? Não as minhas mentes inteligentes em formas de magia? Sim, mas este vento é além de mim. Mesmo que eu conheço alguém de outro. Quem seria? O garoto Alvin. Ele é uma força forte e um divinador. O que ele sabe, nós não poderíamos esperar imaginar. Mas se eu pudesse lhe dar uma certa potência... Não vai lhe ajudar? Não tem necessidade de fritar, ele vai estar bem. Traga-me as pétalas de 5 mirtles pretos e suas perguntas serão respondidas. A mirtle cresce fora da cidade. Se você não conhece de ervas, eu tenho este livro. É o seu, por um preço. Botânica, ó. Dica. Para juntar... Quer dizer, para juntar ervas, clique com o botão esquerdo. Ah, este aqui é o tutorial básico. Dica. Você tem que ter habilidade de botânica. No caso, inteligência. Expliquei isso lá no início, né? No grupo de inteligência para juntar ervas. Você também precisa ter conhecimento de uma determinada planta. Você pode achar em livros. Também pode ser compradas ervas de botânica. Ah, não vale a pena comprar, né, mano? O que você quer? Aqui o livro que ela queria me vender, ó. Vender isso aqui, ó. E aí Pegue perto e escute. Misture 2 oz de cadaverin com os pétalos de Myrtle. Falta seu nome de volta, turno cerca de 3 vezes, espere no fogo e misture a potência de novo. Complicado. Eu sabia que a magia de luta seria além da mente de um homem. Dê-me um momento para terminar a potência. Até mais. Bom, eu tenho que fazer o seguinte aqui. Aquele campfire ali em cima. Meditar um pouco, tem que esperar o tempo passar para ela preparar a poção. ... ... ... ... vamos ver se até o meio-dia dá tempo acho que sim vamos ver se você quiser o que você quer? 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 por o poder das 7 espéras deixe este corpo eu te compel vá embora! estou dormindo humm Alvin vá para a cama Geralt um outro o Berengar te precediu ele deixou estas missivas obrigado parabéns parabéns e na próxima parte a gente segue com a série muito obrigado a todos e falou! a gente